Olá para você! Alguns dias atrás eu enviei lá para o nosso parceiro Tendaíba alguns equipamentos para fazer manutenção, fazer limpeza, ver se está tudo em ordem nos equipamentos e eu acabei de receber. A caixa parece que veio maior do que eu despachei. Então vamos abrir, vamos ver aí os equipamentos voltando da manutenção, mas não tenho impressão que tem mais novidade aqui. Vamos abrir e vamos ver. Bem embaladinho. Tem bastante coisa, gente. Linha, vou pôr de lado aqui, mais linha. Vai dar para pescar bastante. Olha a quantidade de linha que veio. Aqui tem mais um pouco de linha. Essa aqui foi para limpeza, manutenção. Nossa Squall 40LD. Novinha, pronta para uso de novo. Vamos colocar aqui. Bota mais linha. Na última pescaria que eu fiz, eu perdi um parafuso dessa carretilha. Essa é outra PEN, é uma 114H 6 barra zero. Já está redondinha de novo. Linha. Apesar de que muita gente acaba criticando, eu gosto muito, muito, muito de pescar pirarara com essa carretilha. Essa é uma Squall 15LW. E aí, conversando com o Daniel da Peraíba. Eu estou usando essa carretilha já há mais de seis anos. E é a primeira vez que ela foi para limpeza, manutenção, limpeza. Durante seis anos, eu já pesquei muito peixe grande, mas muito realmente. A gente pode ter pego mais de 40, 50 pirararas com esse conjuntinho aqui, com essa carretilha. E a única coisa que a Peraíba teve que trocar foi o disco de frição. Então, se você gosta de equipamento leve e de qualidade, esse equipamento eu recomendo para vocês. Olha aqui, olha. O peixe grande chegou um cinto. Esse é o cinto de apoio para você clipar na carretilha grande. Isso facilita muito a sua briga. Tem muita gente que critica, acha que se você se prender aqui, o peixe vai te arrastar para a água. Eu acho muito difícil disso acontecer, mesmo porque a carretilha tem frição, você não trabalha com nada travado. E ajuda realmente muito na hora de brigar com o peixe. Colantezinho da PEN. E aqui a nossa joinha. É aqui que tem uma novidade que eu queria mostrar para vocês. O pessoal da Peraíba tem um parceiro e eles fazem um trabalho na sua carretilha. Essa é uma internacional 30 VISW. Dá uma olhada aqui, olha. Que espetáculo. Colocamos nossa logo, nossa assinatura. A carretilha agora está personalizada. É isso aí, gente. Essa semana a gente já vai atrás de peixe grande. E alguns desses equipamentos aqui, a gente já vai colocar de novo na água. Aproveitar, mais uma vez, agradecer a parceria com o Daniel, com o Felipe, o pessoal da Peraíba. Agradecer a confiança que vocês têm no nosso trabalho. E ativem no nosso trabalho. っ wir gonna see a informação da Peraíba. A vidente da Peraíba. Peraíba. Tia. A paz. A paz. O Israel de which Peraíba. A paz.